É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, uéu, 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 uéu. Tudo bem, Nelson Júnior? Ao seu lado, tudo ótimo, né? Como foi de final de semana? Maravilhoso, chuva abençoada. Cozinhou bastante? Com certeza. Pedalou muito? Não consegui pedalar. Por causa da chuva? Mas foi um bom motivo, né? É do frio. Friozinho bom, a gente ficou em casa, aquela comidinha quente. Aquele sofazinho que não dá vontade de sair mais. Estávamos num clima europeu, né? Que chique, gente. Uma pena que eu não tinha um bom vinho para acompanhar esse domingo aí. Sim. Mas foi um domingo agradabilíssimo. Sim. Eu estou, desde a hora que você falou ali, que a gente estava brincando do cosplay ali. Adoro. Eu estava pensando, deu tempo dele pensar, meu Deus. Eu falei do pinguim, você falou que na verdade era mulher gato. Então, se você for a mulher gato, eu sou o seu Batman? Não. Não? Não. Mas eu não. Meu marido é meu Batman. Olha só, vamos mandar um abraço aqui para a Fabiana lá de Aracentura. Fabiana, um beijo para você, tá bom? Obrigado, ela está assistindo a gente. Ela falou assim, eu adoro a Venenosa, vocês sempre estão sorrindo. Fabiana? É, Fabiana. Beijo, Fabiana. Obrigada pelo carinho. Beijão para você. Já vamos aproveitar os beijos, então? Não, você sabe que eu fui bater perna no centro sábado, né? Hum, bater perna. Eu adoro ir lá. Faz tempo que eu não escuto isso. É um carinho, é papo de vento, entendeu? Fui lá no centro bater perna. Bater perna, é. E assim, o carinho que a gente tem das nossas telespectadoras. A Maria Marlene, a filha dela, a Karina e a neta Alice, lá do Jardim Roseral, mandaram um super beijo para a gente e disse que são fãs. Um beijo para vocês, meninas. Muito obrigada pelo carinho. E também a dona Marlene, do Jardim Rosana. Encontrei duas Marlenes lá. Beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Muita gente parando, comentando e falando o quê? Que adora a Record, que está ligadinho o dia todo na gente. E eu tenho outro abraço para essa turma, que esse é para a Luciana. Para a Luciana? Que também gosta demais desse Lu. Beijo, Lu. Beijo para você. A Lu está toda... Agora não, porque eu estou aqui, né? Na parte da moeda, mas todas as vezes que a gente está no SP, a Lu às vezes manda mensagem, ó, gostei do terno, olha, gostei disso. Então é gostoso esse carinho. Um carinho muito bom, né, gente? Ô, Lu, um beijo para você, tá? É gratificante isso. É o resultado do trabalho. A gente fica super feliz desse carinho de vocês. E assim, quem está feliz? Você sabe quem está feliz? Quem? A cegonha. A cegonha? É. Quem é a cegonha? A cegonha é aquele passarinho que traz os bebezinhos. Você gostou, né? No bico? E no bico, assim, ó. Você sabe que ela está até... Como que é? Sim. É, cegonha? Aí vai no bico. Esse é o barulho da cegonha? Não, o barulho do rebento que está ali no saco do lenço. Ah, tá. Porque ia acordar o nenê esse barulho. Mas a criança vem chorando, velho. Ah, vem? É. Com aquele frio lá em cima, lá, cegonha batendo asa. Nossa, vai resfriar as crianças. E agora com essa poluição toda aí. Bom, mas no caso ela ainda não chegou, tá? Tá, tá, tá. Espera ainda. A Zezé de Camargo organiza um casamento surpresa no Chá Revelação. Ó. E você sabe que esses tempos a gente andou falando que o Zezé, ele escorregou aí em uma live que eles estavam e deixou meio que escapar que seria uma menina. E realmente não foi Chá Revelação mais porque é uma menina. Zezé de Camargo e a Graciele vão ser papais de uma menina. Só que você sabe o que ele fez? O que? Na organização desse Chá Revelação, ele pediu pra que todo mundo fosse de branco. Inclusive ele e ela. E aí, quando aconteceu toda a revelação, que seria uma menina, em seguida ele surpreendeu a Graciele com a união dos dois. Eles se casaram em um casamento surpresa. E a gente tem o vídeo. Vamos ver? A gente vai parando aqui hoje porque é um dia muito especial. Eu tô de branco, dá pra ver. Hoje é dia da gente fazer o Chá de Revelação do nosso Gaze. Estamos indo pra Lagoa e todo mundo de branco. Enfim, vamos ter outras surpresas, com certeza. Mas vai ser uma noite. Aliás, um dia, uma tarde muito especial pra todos. Pra todos nós aqui. Estamos curiosos, ansiosos pra ver, né? Descobrir se é uma mocinha, um rapazinho. Mas o importante é a felicidade que nós estamos sentindo. Vendo um momento muito especial que Deus nos deu. Estamos aqui saindo do nosso api. Pega uma luz mais clara aqui fora, vê se melhora. Deixa eu ver. Mas enfim. O mais importante de tudo isso, gente. Aqui melhorou. O mais importante de tudo isso é que a gente tá vivendo um momento muito feliz. Obrigado. Beijo pra todos. Daqui a pouco todo mundo vai saber quem vai ser o gato ou a gata da nossa vida. E aí agora as fotos, tá vendo aí a Vanessa, né? E a outra filha também. Só meninas? Só meninas? Só meninas. Ele tem um menino só, né? Ele tem um menino? Eu não sabia. Tem um menino, isso. O irmão da Vanessa e da Camila, né? A outra menina lá. E aí, ó. Chá revelação. Toda a organização aí. Você falou da cegonha, né? Aham. Antigamente a gente falava, ah, a cegonha trouxe você pra mim, meu filho. O que é isso? A cegonha trouxe pra mamãe. Uma vez eu perguntei, como é que eu nasci? Aí ela falou assim, minha mãe falou assim, mamãe gostava tanto de repolho, e no fundo de casa tinha uma horta, né? Aí mamãe foi lá e plantou bastante repolho. Aí você nasceu no meio dos pés de repolho. Aí nasceu esse repolhão gostoso que é você, meu filhão. Fez assim. Posso fazer a pergunta que eu não quero calar? Pode. Não vou fazer. Não faz. Agora você fala. Repolho? Repolho. Ah, será que é por isso? Mara, 45 anos. Agora que eu não entendi. Você descobriu. Nossa, mãe. Eu falei que eu nasci pro pé de repolho por causa dos cabeçona aqui. Agora que você descobriu? Nossa, cara. Meu mundo carinho. Rosemana, desculpa, tá? Fazendo descobrir. Nossa, meus olhos até caiu uma lágrima furtiva aqui, ó. Tá bom. Mas deixa a lágrima pra lá. Faz a cegonha de novo. É o bebê chorando, tá? Ah, tá. Aham. Bom, a cegonha vai chegar também pra MC Daniel e a namorada dele. Eles postaram o chá revelação, ele ficou traumatizado, do sexo do bebê. E sabe o que é o primeiro filho deles? É um menino. Vamos ver que MC Daniel tá só alegria. Fície! 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 Tem uma menina. É? Mas veio um menino. Um dia, um dia, um jovem. Tá lá, lá, lá. Tá lá, 19 anos. Ah, ainda tá em tempo. Será? Não, pode ir pelo dia. Ah, tá muito bom, né? Olha só que lindo, né? E a alegria dele? Ele passou até bolo na cara, que tá super feliz. Primeiro filhinho, então, sexo revelado, será um menino. Ainda não disseram como vai ser o nome, tudo, mas só revelaram o sexo. O sexo do bebê. Mas, gente, os famosos estão crescendo a família, você viu? Olha só. Ah, só pra falar, a cegonha, ela tem bico grande? Tem, bem grande. Ah, então é por isso o meu nariz, então. Não, não. Eu vim com a cegonha mesmo. Ô, Nelson, você sabe assim, você já imaginou você entrar num transporte público? Já, eu entrei muito. Então, de repente você tá lá no ônibus, metrô, no busão, e aparece um famoso. Quem que apareceu? Mas foi famoso ou foi similar, genérico? Não, ele é bem famoso. Gente, vamos ver esse vídeo agora. Porque tem uns busão que entra aí, ah, eu vi o fulano, mas é tudo parecido, não é o artista. Não, não, esse é ele mesmo. Vamos comprovar. Fala, Léo. Ele é o coletivo mesmo? Vou pegar o Santa Luzia aqui. Ele falou que eles terminaram uma gravação, aí ele foi no coletivo, estava bem vazio aí. E é claro, gente, você entra... Bem vazio não, vazio, né? Você entra e vê Leonardo sentado lá quietinho, você vai fazer o quê? Você vai fazer um vídeo pra postar. E esse vídeo viralizou já nas redes sociais, dele aí dando um passeio de metrô. Será que ele pagou o bilhete? Será que ele pagou o bilhete? Ou foi permuta? Eu não ando, eu não, eu, assim, né? Assim, fala. Eu... Fala, meu querido repolho. Eu, assim, não, cara, eu tô chateado com isso aí, né? Eu, assim... No intervalo a gente conversa, eu te explico melhor, tá? Eu não gosto de metrô, porque eu tenho minha Mercedes, né? Então eu prefiro ir de Mercedes. Sempre que eu preciso pra qualquer lugar, eu me desloco com a minha Mercedes. Eu tenho vários Mercedes, cada hora é uma, né? Você vai lá no ponto. É, que ele pega o ônibus lá, que é tudo Mercedes, né? Facinho, né? Facinho, facinho. Facinho, né? Ô, Nelson, e agora a gente tem um assunto mais sério, né? Sobre a Preta Gil. Ah, sim. A gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo. Mas estamos atorcindo demais. A exemplo de quando a gente descobriu, né? Sim, ela descobriu esse câncer de 2023, passou por todo o tratamento, teve aquele problema com o atual marido na época, e agora ela ficou sabendo que esse câncer voltou em várias partes do corpo. Ela tem metástase, que a gente fala, né? É, metástase, linfomas e nódulo, tá? E aí, ela postou um vídeo na quinta-feira falando que foi fazer o exame de rotina e ficou sabendo. Aí, no final de semana, ela postou esse vídeo que a gente vai mostrar agora pra tranquilizar um pouco todos os fãs e, claro, pedir orações e ter aquela coragem que a Preta, ela está com muita coragem de vencer mais uma vez e ela vai vencer. Vamos ver o vídeo? O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureterra. Eu vim aqui para eles fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Então, eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez. Espero que vocês não me larguem, que vocês continuem aqui. E já aviso também que eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar. Então, se me verem trabalhando, é porque eu fui liberada pelos médicos, porque eu posso e porque eu quero. Beijo. Olha só, o que eu percebi, ela está mais confiante que da primeira vez. E o que ela disse, se vocês me veem trabalhando, é porque eu quero e porque os médicos me liberaram. Quer dizer, ela não quer parar. E toda a equipe dela, Nelson, também, a gente viu essas imagens juntos aí. O pessoal, a cabeleireira, a maquiadora, foi lá cuidar dela. Todos da família, dando aquele apoio, sempre presente junto com ela, principalmente lá no hospital. Então, ela precisa desse apoio e não só das pessoas próximas. E todo mundo pelas redes sociais também mandando o apoio para ela. E a gente está na torcida, com certeza, né? É uma fase... E o trabalho é importante porque faz parte da recuperação, né? A gente tem ocupação, auxilia na autoestima. E você sabe que autoestima é tudo nessa hora, né? Com certeza, principalmente porque ela é uma mulher muito vaidosa, né? Para a tristeza, para a depressão não se aproximar da gente nesse momento tão importante de recuperação. Força aí! Força! A primeira vez, você já venceu, agora é a segunda etapa e vai vencer. Porque está todo mundo torcendo por você, viu, Preta? Agora, Preta, enquanto a gente segue na torcida aqui, a gente vai falar de um outro famoso. E assim, eu fico aguardando o dia em que a gente vai abrir a Venenosa e que a gente não vai falar da Luana Piovani. A gente fala sempre! Todo dia! Porque teve um terremoto lá em Portugal. Em Portugal. 5.3 Foi grave. Mas me chamaria mais a atenção se ela não tivesse feito nada. Porque qualquer coisa ela faz, ela aposta... Será que o terremoto foi porque ela chegou lá? Ah, sei lá. Então, hoje pela manhã, bem cedinho, tá? Ela revelou em um vídeo, ao vivo inclusive, ela já fez a live, já falou para os seguidores que aconteceu um terremoto. Mais incrível, que ela disse que ela estava dormindo, acordou, tremeu a terra, aceita, e dormiu de novo. Como assim? Você acorda com o terremoto e dorme novamente? Será que é só a Luana que faz isso? Ou é mais normal para aquele lado lá, né? Então, Luana, conta aí como foi, vai. Menina, hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Cara, eu acordei de madrugada e eu pensei nisso, mas sabe aquele acordo zumbi, 4 segundos, assim, tá tudo bem? Bum, voltei a dormir, eu e Lola. Agora, agora de manhã, né? Só se fala nisso. E parece que foi um abalo sísmico bem forte. Eu já senti quando eu morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido. É uma sensação bem maluca. Você sente que alguma coisa está acontecendo, mas você leva um tempo para entender que a terra que está tremendo é esquisito, a terra tremer. Menina, hoje tremeu a terra. Então, você sabe porque eu descobri uma coisa, tem o acordo zumbi, você acorda zumbi? Ah, meio solentão, né? É, tipo, oi, terra tremeu, está tremendo, ah, vou voltar a dormir. Quer dizer, se a terra tremeu, eu já pulo da cama, já saio correndo, Luana não. Não, você tem que se abrigar. É. Quando a terra treme, você tem que se abrigar, embaixo de uma mesa, embaixo da cama, porque pode cair alguma coisa. A minha cama está no chão, não cabe. É? É. Embaixo da mesa. Ah, eu vou trocar da minha cama. Da mesa. Ah, da mesa, pode ser? Pode ser. Mas Luana não, Luana dorme. Ah, Luana é diferenciada, né? É, ela está tremendo na terra, legal, vou dormir. Eu acho que ela faz charme demais para falar das coisas, ela gosta de aparecer. É? Será? É, eu acho. É, podia então fazer uma live lá na hora do terremoto, embaixo da mesa. É igual o doce de leite, ela para mim. Ah. Uma coiazinha já enjoa. Então, vamos para a próxima, vai? Vamos lá. Quem é a campeã? A Silvia Bravanel estava acompanhando ontem, né? Ah. Olha só, encarou o Rodrigo Capela no último duelo do programa e garantiu a vitória. É, emocionante. A estreia do A7, o caia, gente. Olha, todo mundo adorou, foi maravilhoso e ela ganhou. Agradeceu o apoio, agradeceu a família e vamos ver como foi essa vitória? Mostra aí. Vamos lá. Não acredito. Zinco. Ai, ai, ai. Papai, acabou. Acabou. Merece, merece, merece. Mereceu muito. Você sabe, Silvia? Ácido ascórbico. Ah, mentira. Ácido ascórbico. Mereceu muito, cara. Muito. Precisa do dinheiro? Não, mas mereceu muito. Mereceu muito. Você tem filhinhos, né? É o Teu. É o Teu. É o Teu, pequenininho. Não vou te falar. Pode falar. Beijinho pro Teu. Você tá emocionado. Não tem ninguém que mereça mais que a Silvinha hoje. Fala, Silvinha. O que aconteceu aqui foi histórico. Tá sendo muito legal eu estar aqui junto com você no seu programa de estreia, Tom. De ter passado por tudo isso. Não foi fácil. Eu tô sendo muito emocionante. Pra honra e glória a Deus. Pras minhas filhas. Pra todas as pessoas que gostam do meu trabalho. E pra mim mesmo. Fazendo uma prova. Obrigada. Não acredito. Olha que foi legal do Capela que ele falou, precisa do dinheiro? Eu achei que ele foi ir ao ônibus. Não precisa. Mas assim, as perguntas são difíceis, né? Claro que são, é. Gente. Eu acho que eu cairia no primeiro buraco. Gente, foram umas perguntas assim difíceis, palavras às vezes complexas. Você tem que estar bem atento mesmo, né? Mas gente, foi um sucesso. Você acha que eu conseguiria passar ali? Não sei. Você tá achando que eu sou burro? Será? Eu sou meio... Mas e o nervosismo assim na hora? Eu sou meio lento, meio quarta-feira. Mas o nervosismo ali na hora, será? É. Eu acho, eu não sei. Você sabe que às vezes você sabe a resposta, né? Mas na hora não vem. Mas na hora, porque a pressão ali, a energia e tal. E assim, eu acho que eu ficaria tão assim, pensando no que teria lá embaixo, naquele buraco, se for água, eu já morro afogada, né? Entendeu? Então acho que eu ficaria pensando tanto que eu esqueceria até a resposta. Com certeza. É, mas domingo que vem tem mais. E olha, o domingo da Record foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Maravilhoso. Cheio de estreias. E é claro, gente, o Tom já tá preparando. Teve a Xerazade também. Isso, a Raquel Xerazade foi um sucesso. Ela tava linda, né? Ela achou ela bonita. Maravilhosa, né? O Tom aí trazendo toda alegria. Tom é Tom, né? Tom é. É maravilhoso. Então, as estreias foram maravilhosas. E é claro, pra completar o paro, o domingo espetacular. Foi maravilhoso. Gente, domingo que vem tem mais, tá bom? Olha, vamos aproveitar e mandar beijinhos? Beijinhos, beijinhos? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Beijinho. Taís, de Aracatuba. Boa tarde, Nelson e Mara. Um beijo para vocês que fazem parte do meu dia a dia. Ô, Taís, e você do nosso. Beijo, linda. Muito obrigada. Ô, Taís, beijão pra você também. A Reginalda Mazin, olha só. Regina Mazin. Regina Mazin, perdão, Regina. Oi, Nelson e Mara. Beijo pra vocês. Manda um beijo também pros meus filhos. Rodolfo, beijão. Rodolfo, Gustavo. Beijão, Gustavo. E pro meu marido, Messias. Messias, beijão pra você também. Adoro esse programa. Valeu, Regina. Então vamos lá. Beijos pra vocês e pra toda a família, Regina. Ah, isso aí. Cidinha, de Tabapuã. Manda aí um beijo para a minha nora Juliana e para o meu filho Pedro Vitor, que nesta hora está trabalhando no hospital. Olha que trabalho maravilhoso, salvando vidas. E beijos para vocês com muito carinho, Cidinha. Beijo pra você, linda. Eu senti que a Cidinha é aquela mãe orgulhosona, né? Sim, você viu? Aí sim, Cidinha. Orgulho aí do filho, do trabalho dele maravilhoso. Beijo, Cidinha. Tem mais. Vamos lá, a Nadir, de Votoporanga. Ô, Nadir, um beijo pra você. Meu beijinho pra vocês também. Mara e Nelson. Ah, ganhamos beijinhos. Que lindo. Beijo, linda. Beijo, minha linda. Que gostoso. Ela estava com bebezão de cola ali, você viu? Você viu? A Bia de Guaraci. Boa tarde, queridos do BG. Uma ótima tarde pra vocês. Mandem um beijo e um cheiro para o meu nego. Amanhã estou indo conhecer o Henrique. Vou mandar a fotinha dele para vocês. Beijos, queridos. Manda sim. Beijo lindo. A gente espera a foto dele. É isso aí. Beijão, Bia. Agora sim, um abraço pra quem está em Guaraci. Olha lá o Renan. A Renan e Ana, né? É, né? O Renan é aquele que está na foto. Aquele atrás do Renan ali, aquele rapaz bonito ali. Rapaz, pensa no nome bonito, é aquele ali. Olha que bonito. E eu estou correndo de você lá, tá vendo? O Renan e a Ana. A Ana está no perfil do zap dele ali, ó. A Ana. Estou sempre ligadinho em vocês. Um ótimo comecinho de semana pra todos nós. Que seja, Renan e Ana, uma semana abençoadíssima pra todos nós. Beijo pra você. E se você quer fazer igual o Renan e toda a galera, manda beijinho. Gostei da foto do Renan com a gente de fundo. Você viu? Também gostei. Pode fazer a fotinha com a gente lá. 17996188829, 17996188829. Agora a gente vai pro intervalinho. Eu vou te explicar a história do repolho, tá? É, daqui a pouco a gente volta, tá? Vou bater um papinho com ele aqui. Vou bater um papinho com ele. Voltamos com a hora da Renan. Eu vou falar de uma pessoa agora, enquanto a Mara prepara. Aí vai preparando aí. Ah, preparei já. Já acendi aqui. Então mostra primeiro, então. É, aqui, ó. Essa bênção que acabou de chegar. Olha que linda. Olha, a Laura chegou. Netinha do nosso amigo, nosso companheiro de trabalho aqui, o Júnior. Olha que fofuras, gente. A Laura, né? É Laura. A Laura é filha... É filha do... Filho do Júnior que trabalha aqui com a gente. Mostra de novo. Mostra de novo. Mostra de novo. Apagou isso aqui, ó. Que trabalha aqui com a gente. O chefe do operacional aqui. Beijo pra ele. Uma bênção, Laura, pra você, papai, mamãe. E, Laura... Estão assistindo lá do hospital, viu? Você é uma abençoada, Laura. Só de ter nascido, não parecer com o Júnior. Olha que gracinha, que linda, que princesa. O Vocoru já tá lá, tá de... O vovô tá babando lá. Tá babando. Já mandou a foto aqui. Beijo, beijo pra toda a família. E que a Laura tenha muita saúde. Laurinha. Muita paz. Primeira netinha. Olha só. Estão felizes lá. Beijo pra todo mundo, viu? E eu vou falar dessa pessoa. Eu adoro ela. Porque quando você fala dela, eu já penso em treta. Porque pensa numa mulher treteira. E ela é das boas. Ela é parente da Luana? Não, mas essa daí... Ah, essa você gosta das tretas. Essa é diferenciada. Essa quando chacoaia mesmo ali o... Ela é sincera. Ela é sincerona. E ela só entra numa treta quando ela tem razão. Ela tem razão. Isso mesmo. Chacoaia o jabuticabeiro ali pra derramar. Então, de quem a gente vai falar? Da Suzana Vieira. Você viu a idadezinha que ela completou? Tá linda, né? 82 anos. Olha... 82 anos. Será que a gente chega assim bem? Ah, olha com essa vitalidade que Susaninha tem. Você sabe que ela tem um filho que mora nos Estados Unidos, né? E aí ela comemorou lá em família os 82 anos. E os 82 anos de Suzana, muito bem vividos. Ela recebeu uma surpresa aí da família lá nos Estados Unidos. Mas aí ela fez uma declaração que ela disse assim, que ela não tem mais muito tempo de vida. Claro que tem, Suzana. Com essa saúde, amiga, você vai muito longe com esse trabalho maravilhoso. Olha ela com a família aí reunida. Bonitona, hein? Vamos mostrar o vídeo dela falando isso. Vamos ver lá. Tá. Gente, ela gosta! Um desejo vai ser... Ai, meu Deus, é muito longo. Tô falando que tem que ser longo porque eu tenho tão pouco tempo de vida que eu tenho que... Eu quero aproveitar muito a vida ainda. Quero aproveitar muito. Obrigada, vida. Obrigada, Deus, eu tá com saúde, tá viva. Obrigada pela família que eu formei. Obrigada pelos amigos que se agregaram. E a gente que tem que agradecê-la pela profissional que ela é, por tantos personagens maravilhosos que a gente cresceu assistindo ela, né? Exatamente. Dizem nos bastidores aí que ela é fogo na roupa, né? Nas gravações aí. É, só que ela é exigente também, né? Ela é uma pessoa bem exigente. O povo passa um doze na mão dela, hein? Sim, mas tá certo. Ela é uma grande atriz, né? Ela gosta das coisas certas. Parabéns, 82 anos. E que você viva muitos e muitos anos com essa saúde, com essa vitalidade. Porque eu acho assim, a pessoa pra viver bem, ela tem que ter essa alegria e essa força. E a gente vê isso na Suzana, né? Olha, felicidade é a base principal para longevidade. É muito difícil a gente ver ela brava, mas quando ela fica brava também, que nem você falou... Sai de baixo. Sai de baixo. Sai de baixo, aí ela entra na briga pra ganhar mesmo. Ela coloca a menina lá no bolso. Então, mas beijo. Ah, meu nome dela mesmo, até esqueci. A Luana. A Luana. Você é fã da Lulu? Da Luana? É, da Luana Piovan. Não, igual. Não, gente boa. É só enjoativa, mas a gente boa. Eu acho que ele sonha com a Lulu a noite. Não, é enjoativa, mas a gente boa. Tá, vou falar pra ela mandar um recadinho pra você. O Cauã Reimond passou um sufoco, né? Pois é, numa praia lá na Indonésia. O que aconteceu? Ele foi surfar. A gente sabe que o ator gosta de surfar, de praticar esportes náuticos. E aí o que aconteceu? Ele foi nesse local que ele não conhecia muito. De repente o tempo virou e ele passou mais de uma hora nadando em alto mar. Quanto tempo nadando? Mais de uma hora. Rapaz que prepara, hein? Isso, um perigo. E aí ele foi pras redes sociais pra tranquilizar as pessoas. Mas, gente, foi um susto. Conta, Cauã. Olha só, imagens dele surfando, manda bem. Olha só. Profissa, né? Tá vendo? Olha ele falando. Mas dei a má sorte na minha última onda. Meu strep estourou. E, cara, levei uma hora e meia remando na... Remando não, nadando, né? Sem prancha pra sair do mar. Que roubada. Correnteza forte. Tentei dar a volta. Perdi minha prancha. Que sufoco. Passei um sufoco hoje. Fiquei aí uma hora e meia surfando e aí mais uma hora e meia nadando. E é isso aí. De vez em quando a gente passa uns sufocos. Tem que olhar direto pro olho do furacão. Não pode baixar a cabeça. Levanta a cabeça. Eu morro de meia d'água. Eu também. Bom, eu primeiramente, se eu já ver a onda vinda, eu já morro afogada. Agora, você imagina, uma hora e meia nadando em alto mar, sem a prancha. O que será que passou pela cabeça dele? Deus me dê. Passa um filme da vida, né? Sabe nadar muito bem. E tem preparo físico. Porque a água do mar, eu não sei nadar, mas é muito mais difícil. Você também não sabe? Não sei. Ah, eu tava junto então. Nunca consegui aprender a nadar. Eu também não. E... E olha que eu poderia respirar com esse nariz desse tamanho, então. Mas não tem jeito. Você sabe, por exemplo, eu quando vou na praia, e minha mulher, ela me odeia por causa disso. Porque eu vou na praia, eu não entro na água. Eu também não. Eu sento ali. A última vez, eu fui, no último dia, eu entrei, sentei ali, até a água deu aqui. E não entrei de tênis no mar ainda. Por que de tênis? Não, porque eu... Porque eu não sei lá. Ele não sabe explicar. Não, porque eu tava de tênis. E fui lá pra despedir da água e foi. Morro de medo. E não gosto também. Eu também. Eu tenho medo até de piscina, gente. Eu prefiro... Se for pra entrar na água, eu prefiro um corgo, um rio, né? Mas você sabe que córrego é perigoso também. Não, mas eu não gosto de água salgada, né? Tem água salgada. É, tem trauma. Mulherada adora e tal. Eu não curto muito, não. Eu também não curto, não. Ah, não. Dá uma piniqueira danada. Eu gosto de ir pra praia também, de ficar sentadinha ali. Pinica? Claro, coça. Então, onde? Ah, corpo todo, se você entrar no mar. Não falta de banho, não? Não. Tomo banhinho todos os dias, certinho. Sou bem limpinho. Sou bem limpinho. Ô, Fernanda, eu sempre vejo no seu WhatsApp lá, no seu histórico, que você sempre tá na praia. Pinica mesmo? Não. Ah, ela falou que não. Então, eu tenho alergia à água salgada. Você é cascão. Ah, é alergia à água salgada. Cascão. Exclusivo, Alcione, agora que eu percebi mesmo, hein? Você é muito cheirosa, gente. Alcione fala com exclusividade pra Record. Olha, eu gastei meu perfume cortado hoje. Após o show no Central Park, nos Estados Unidos. Pois é, marrom fazendo sucesso. Essa foi a primeira apresentação da Sambista no parque mais famoso de Nova York. Uma sorte estar aqui, ela disse, pra começar essa turnê internacional maravilhosa. E imagina só, os brasileiros lá, recebendo a marrom pra cantar lá pra eles. E é claro que a nossa equipe foi pra lá e ela deu uma palinha especial. Maravilhosa, né? Falou com a gente. Conta, marrom. Nova York é uma cidade especial. É sempre muito bom estar aqui. Mas infinitamente melhor quando a gente vem a trabalho, que eu venho cantar. Pra todos os americanos, todos os brasileiros, todos os que estiverem aqui. É infinitamente bom quando você tem um trabalho pra mostrar. Aí vai ficar bonito. Eu diria que é uma sorte. Porque eu sempre falo que eu gosto disso que eu faço. Adoro cantar. E as pessoas ainda me pagam pra isso. Então, Deus é muito bom pra mim. Por isso, eu digo que é uma sorte estar aqui com vocês. Como os projetos para o futuro? Cantar e cantar e cantar. Estar aqui, pra mim, é uma festa. Agradecer a presença de todos. Agradecer o carinho de vocês. E fiquem felizes. Estejam bem felizes. Porque a gente é feliz onde a gente está. E fiquem bem felizes aqui nessa terra também. Olha, eu vou zerando essa mulher. Maravilhosa, né? E assim, você percebeu que ela fala assim, que ela ama o que ela faz. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente é feliz. E é claro, todos lembram de canções da Marrom. Canções românticas, maravilhosas. Eu amo aquela. Garoto, maroto, outra vez. Você tem muitas outras, né, gente? Maravilhosa, Marrom. Como é que é a música? Garoto, maroto, outra vez. Você quer fazer eu cantar perto de Alcione, assim? Não, não tem jeito. É um abismo gigantesco. É, muito, muito. Mas ela é maravilhosa. Maravilhosa. Como você disse, ela não muda, né? Não. Ela sempre, eu trabalhei com rádio há muito tempo, sempre com disco, né? E o semblante dela, assim, é sempre esse. E as unhas, né, que é a marca registrada. Marca registrada. E, assim, a Alcione, ela tem a voz bonita cantando e conversando também. Ela tem uma voz suave, uma dicção maravilhosa. Acho que a gente ficaria horas conversando com o Marrom, né, gente? O meu anel que bamba... Você gosta dessa? Gosto. Ah, Marrom, olha lá. Você falou disso, ó. Olha lá, garoto, maroto. Me deixa acesa com água na boca Carente de amor Sofre o som, Dizê. Garoto, maroto, outra vez No jeito de amar Segundou, ó, senhora. Segundou com o Marrom. Um beijo, Marrom. Ó, beijão. Você falou de voz, que gosta, da pessoa que falou normal. Esse eu gosto, ele me passa uma tranquilidade, uma paz. O falar dele, assim, é... Maravilhoso. Ele não abre a boca pra dizer qualquer coisa. Recomensa por aí, né? Não, não. Tony Ramos se diz revigorado após temporada de apresentações de peças de teatro em São Paulo. Isso. O ator, ele passou recentemente por duas cirurgias na cabeça, você lembra? Sim. Que ele teve um sangramento no cérebro, aí eles fizeram uma cirurgia, logo após ele teve que fazer uma segunda cirurgia. E ele se diz revigorado. Ele voltou a trabalhar com a peça de teatro em São Paulo. E aí agora, ele vai pro Rio de Janeiro. Quem tá junto com ele? A Denise Fraga. Eles tinham parado essa peça quando ele passou mal. Aí ele passou por toda essa recuperação super rápida, voltou e agora terminou a temporada em São Paulo e tá indo pro Rio de Janeiro. E ele deu uma paradinha pra gravar um vídeo pra gente. Conta, Tony. Muito boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Muito obrigado pela repercussão com relação à minha peça, a peça que eu faço com Denise Fraga. E aproveito esse espaço só pra agradecer a todo o público de São Paulo, tão carinhoso. Terminamos a temporada em São Paulo no último domingo e já estreamos ontem, quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e o carinho de todos. Tenho um ótimo trabalho e uma boa continuidade de dia. Que humildade, né? Que maravilhoso, gente. E eu acho uma veracidade nos personagens dele. Sou fã. Beijo e muita saúde pra você e muito trabalho, Tony. Falando em beijinhos, vamos mandar um beijinho pra aquele garoto, maroto, travesso. Ela manda você. Pra quem? Pra Neuza eu vou mandar. Oi, Mara. Meu beijo vara pro meu marido, Toninho. Toninho. Beijo, Neuza. Beijo, Toninho. Toninho, você é garoto, maroto, travesso. Beijo. Vai, Luan, você é. Ô, Luan, um beijinho aqui a todos. Aí, uma boa tarde pra vocês. Luan, um abraço pra você, meu querido. Obrigada, Luan. O Luan tem cara de garoto, maroto, maravilhoso. E o Daniel de Barbosa. Ó, o Danielzão sempre da estica. Boa tarde, parabéns pela melhor programação do Brasil. Obrigada. Vocês são incríveis. Um abraço do tamanho do nosso interiorzão. Ó, Daniel. Beijo pra você. Gostei da gravata, hein, Daniel. Arrasou, olha só. Você é. Ó, Cangaceiros Rio Preto. Olha que da hora essa foto aí. Beijo pra todos vocês do BG e pra todos da região de Rio Preto. Um abraço aí o pessoal dos Caganceiros. Caganceiros. Quase saí errado. Cangaceiros. São pescadores, né? Perdão, gente. Cangaceiros, perdão. Quase saí, quase escapa aqui. Eles são pescadores. Por isso que ele tá pensando lá no peixe. Eu sei que são. De Birigui, beijos. O meu beijo. Acabou. 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 Beijo, Birigui. Beijo, Birigui. Amanhã a gente volta com o Birigui. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções. A gente tá aqui acompanhando você com o pastor Vinícius Sartori. Pastor. Beijo, pastor. Grande abraço. Abençado o programa. Tchau. Tchau. Tchau.